Bom, então tá, pessoal. Bom dia. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tema dos modelos linguísticos de larga escala, Large Language Models, os LLMs. A ideia é que hoje a gente entenda um pouco mais, assim, tecnicamente como funciona a rede neural na arquitetura Transformer, né? E vai ser uma aula mais, assim, expositiva, porque eu tô gravando um vídeo e vou tentar depois usar esse vídeo aí pra gente ter esse material, né? E, além disso, né, vai ser uma aula mais técnica, né? A gente vai ver hoje mais, assim, como Transformer funciona de uma forma mais técnica, tá? Depois, na próxima aula, a gente vai entender um pouco mais sobre como, também técnico, mas, assim, num nível mais de usuário, né? De como funciona... como a gente irá aproveito, como a gente... quais são as potencialidades e as fraquezas dos modelos linguísticos no uso deles, né? Esses modelos de... esses modelos bem grandes, como o TCHPT e outros, né? Então, são duas aulas, né? A primeira é um pouco mais técnica pra gente entender, é como quem abre o capô, olha o motor, entende como ele funciona, depois a gente fecha o capô e a gente aprende como usar o veículo, né? Mas, assim, nenhuma das duas aulas... essa segunda também não vai ser uma aula tão... tão superficial, né? A gente vai ver de forma técnica também, só que aí mais do ponto de vista de como aplicar esses modelos em projetos, etc, tá? E daí eu tenho previsto um trabalho que eu ainda não pensei qual vai ser, mas vai ser um trabalho prático, eu sempre faço trabalho prático com vocês, né? Que vai ser nesse... nesse tema de Transformers, tá? Então, esse é o plano, ok? Então, a aula de hoje, ela é... ela é densa, tá? Bom, então vamos começar, tá? Primeiro, eu não vou dar um... um panorama histórico completo, certo? Porque isso aí vocês têm acesso e vai tornar esse vídeo muito longo, né? Então, a gente é... a gente vai tentar ir mais direto ao ponto e a intenção não é que vocês entendam de forma perfeita, assim, pra sair dessa... dessa aula implementando é uma... uma Transformer, né? Agora abrir um colab lá, o... o editor favorito de vocês e conseguir implementar uma rede Transformer, né? Não é essa a ideia, tá? A ideia é que vocês entendam a intuição, entendam de forma... é... suficientemente... é... completa como funciona cada parte, mas sem entrar em detalhes muito minuciosos, tá? Porque a gente precisaria mais tempo pra fazer isso, tá bom? E nem eu tenho tanta experiência também, nunca implementei manualmente uma Transformer, a gente tem hoje aí bibliotecas muito boas, né? Hugging Face, vem investindo muito aí na infraestrutura pra Transformers, né? Então tem um playground, tem bastante coisa ali que dá pra fazer, é... em outros lugares, tá? Então, raramente vocês vão estar implementando, né? De forma... é... manual uma... uma rede dessas, tá? Mas é importante, assim, a gente entender e olhar por dentro como funciona, porque isso vai também nos trazer intuição, é... das limitações, é... por que que isso é tão difícil, é... por que que tem uma janela de contexto, é... por que que ocupa tanta memória, é... qual que é a limitação da Transformer quando ela tá processando uma entrada e... e quais são os truques que o pessoal, ah... implementa, né? Pra fazer isso aí funcionar, tá? E quem sabe vocês também terem ideias de vocês aí no futuro de como, é... contribuir também, né? E fazer, de repente, uma coisa até mais interessante. Ahn... então... eu vou começar, eu vou seguir, ahn... um tutorial, tá? Que eu acho que é um tutorial muito bom, e eu acho que se a gente tem coisas boas, por que que eu vou tentar fazer uma outra coisa que acaba sendo pior, né? Então, é... eu vou... eu vou pegar um tutorial que tem bastante imagem e animação, e eu vou tentar seguir a ordem desse tutorial, mas eu também tenho os slidezinhos que complementam, eu vou ficar passando de um pro outro, pra gente tentar entender como funciona a Transformer, tá? Antes de a gente começar, né? É... um detalhe que eu vou falar pra vocês é o seguinte, ah... a... essas redes neurais... toda... toda rede neural, na verdade, né? desde... todo deep learning... é... desde a... da AlexNet, né? a gente vem observando fenômenos que eles não são, ou não eram, completamente previsíveis, tá? então, o que acontece o que acontece é que a gente tem é... uma ideia de como implementar uma certa arquitetura, uma topologia lá de é... neurônios por camadas função de ativação número de neurônios as conexões que pulam camadas o tipo de treinamento e tal, e tal e, eventualmente, a gente se depara com fenômenos emergentes, né? fenômenos novos que ninguém esperava, tá? não quer dizer que tenha algo mágico lá dentro tá? não quer dizer que tenha algo ali que... que... sei lá algo que não que não se entenda tecnicamente, né? o que eu quero dizer é que nem sempre e, assim eu arrisco falar que toda ciência relevante toda descoberta relevante da ciência ela se trata de um fenômeno que não era previsível né? porque se fosse previsível não era relevante aí era engenharia, tá? então, a engenharia se eu coloco um tijolinho em cima do outro eu tenho dois tijolos isso não é novidade, né? se eu coloco um terceiro tijolo eu tenho uma altura de três tijolos e assim por diante pode falar, Andrew alguma coisa? algum problema? o senhor tá ligado que é ir de computação aqui, né? sim por quê? não, é só um comentário engraçado, né? ah não, tá bom, enfim eu sou engenheiro também, tá, Andrew? mas, assim eu acho importante a gente separar o que é engenharia do que é ciência, tá? e agora que eu entendi todo o teu comentário, tá? não é diminuir a gente coloca a ciência num pedestal a ciência é uma coisa muito específica o engenheiro também pode fazer ciência, né? e o cientista pode fazer engenharia, sabe? é importante saber quando tá fazendo uma coisa ou outra, tá? mas, assim as descobertas relevantes são coisas, geralmente que a gente não esperava, tá? e assim, é eu posso dar diversos exemplos se vocês forem ver um dos prêmios Nobel mais recentes, né? essa a descoberta da uns anos atrás não é esse mais recente agora esse é mais agora mais recente mesmo eu não olhei ainda mas, assim o CRISPR, né? que é um método da biologia pra gente fazer edição precisa genômica, né? cortar DNA de forma precisa foi foram pesquisadores se não me engano eu não lembro onde na Europa eu acho que era na Espanha tava estudando o sistema de defesa de bactérias, né? e estudando ali o sistema de defesa imunológico de certas bactérias acho que no oceano ou coisa assim achou uma coisa curiosa umas cadeias de nucleotídeos que repetiam e foi a fundo e descobriu essa ferramenta uma espécie de tesoura, né? molecular capaz de editar DNA ninguém esperava encontrar aquilo, né? claro, assim parece ah, professor tá falando então alguém que tá procurando uma coisa e encontra sem querer mas de certa forma quando a gente faz sistemas computacionais a gente também tá experimentando com fenômenos diferentes e são sistemas super complexos que às vezes trazem à tona emergem funcionalidades que a gente não esperava tá? foi uma introdução longa demais pra isso peço desculpas mas assim por que que eu falo isso? as redes orais transformers elas abriram as portas pra esses modelos linguísticos que impressionam com a a característica emergente de compreensão de linguagem que eles possuem tá? e essa compreensão de linguagem ninguém esperava que viesse dessa forma tá? basicamente esse sistema que eu vou mostrar pra vocês hoje claro que tem modificações né? eu vou mostrar pra vocês o paper original 2017 tá? detalhes da arquitetura de uma rede oral como o tchpt a gente não tem contém algum vazamento aí mas assim o pessoal não publica de forma aberta existem transformers muito boas que são públicas né? também e é claro que hoje é um tema aí que movimenta o interesse de muita gente bilhões de dólares tem muito pesquisador aí fazendo ajuste fino e colocando vários detalhes nisso aqui que já mudou bastante desde 2017 mas em essência isso que eu vou mostrar hoje pra vocês é um sistema que ele é feito pra prever a próxima palavra não é nem isso ele tá tentando prever o próximo token né? o token vai ser um pedaço de uma palavra tá? de uma forma geral a gente fala que o tamanho de um token é mais ou menos na média 75% de uma palavra na língua inglesa pelo menos então é mais ou menos né? a gente pode dar um chute e dizer tá? mais ou menos é como se um token fosse uma palavra tá? mas o que ele tá o sistema que eu vou mostrar pra vocês hoje ele tá tentando dizer qual vai ser o próximo token e o próximo token e vai construindo nessas sílabas e formando palavras tu nunca imagina que disso aí vai sair um sistema que tu tem uma conversa né? tu consegue pedir coisas consegue gerar código certo? é e isso foi sendo descoberto aos poucos à medida que a gente treinava o sistema e colocava mais e mais informação mais e mais dados mais e mais texto né? e aumentava a memória e aumentava a quantidade de parâmetros ele foi ficando melhor e melhor e até hoje a gente não encontrou a gente não encontrou esse limite tá? inclusive eu vi uma entrevista do de um dos fundadores da Antropic né? ele ajudou a criar o ChatGPT2 e depois ele saiu e fundou a Antropic a Antropic ela cria o Cloud.ai que é um modelo linguístico nível do ChatGPT4 hoje em dia ela tem agora uma parceria com a Amazon eu não sei se a Amazon vai comprar a Antropic né? mas no estilo que OpenAI tem parceria com o Microsoft agora a Amazon vai investir alguns bilhões de dólares na Antropic né? e esse fundador da Antropic ele falou que por vários momentos né? quando eles estavam desenvolvendo o Cloud o Cloud.ai eles estavam com receio de que faltaria dados que não teria mais texto suficiente no mundo pra treinar mais né? o sistema deles que eles consumiriam em algum momento todos os dados disponíveis né? não é à toa que o Google começou a trabalhar agora com os vídeos do YouTube pra tentar ajudar a treinar os modelos com outros dados né? que não sejam esses que a gente já vê já vem usando há tempo né? então é uma questão aí de que a gente não encontrou o limite mesmo a gente tá consumindo tudo que existe toda a informação do mundo pra treinar esses modelos eles não saturam eles seguem ficando melhores tá? e isso assusta muita gente também né? bom se isso não motiva vocês a tentar entender isso aqui eu não sei o que vai motivar né gente? que é super é super interessante né? mas então vamos ver se tudo tudo isso vai nos dar gasto suficiente pra entender a parte técnica da Transformer que não é não é uma uma arquitetura tão simplesinha de entender também é um pouco maçante tá? então vamos lá deixa eu ver se eu me acho aqui é então eu quero sugerir pra vocês tem muito material na internet vocês vão encontrar possivelmente coisas até que eu não encontrei então depois me passem se vocês encontrar coisas melhores esse é o material de 2020 tá? as redes orais Transformers elas foram publicadas mais ou menos assim o sistema como a gente entende hoje que a referência é um artigo do Google de 2017 tá? acho que final de 2017 algo assim então desde lá a gente vem aprendendo mais mas basicamente a gente vem usando essa arquitetura né? desde 2017 claro que em 2017 a gente não tinha nem ideia do que ia virar isso aqui né? no que se transformaria talvez alguns tivessem né? e esse guia é um guia bastante ilustrado então eu gosto eu sou uma pessoa muito visual eu gosto de ver imagens ilustrações pra me ajudar a entender as coisas então eu aconselho pra vocês esse guia aqui deem uma olhada e a gente vai estudar hoje em cima dele e onde precisar eu complemento tá? com outros materiais que eu tenho certo? ele também acompanha um vídeo tá? do youtube vocês podem assistir o vídeo também certo? bom mas antes de começar aqui entrar no guia essa parte inicial eu vou eu vou mostrar aqui no meu slide a arquitetura transformer tá? ela é basicamente isso que vocês estão vendo aqui na tela tá? o que a gente vê aqui são eu vou tentar ajudar vocês a entender aqui as partes tá? a gente tem aqui as entradas tá? eu vou começar falando das entradas tá? então essas partes aqui são como são feitas as entradas e a gente vai ter a saída tá? isso aqui daí como que é feita a entrada e a saída eu vou falar pra vocês certo? e a gente também vai ver que esse tipo de rede neural ela vai ter do lado esquerdo uma uma estrutura que a gente chama chama de encoder tá? e do lado direito a gente vai ter uma estrutura que a gente chama de decoder certo? além disso a gente vai falar bastante também dessas partes aqui que são os mecanismos de atenção tá? os mecanismos de atenção são uma coisa muito especial e peculiar e são em essência assim como a Transformer aprende o significado das palavras e como ela aprende a entender texto e de certa forma não é só texto ela pode ser usada com sequências de qualquer natureza tá? inclusive dá pra usar com imagens e som e etc tá? mas então são os sistemas de atenção tá? então a gente vai falar dessas coisas tá? primeiro vamos olhar um pouco de longe é eu queria conversar com vocês sobre como funciona sem entender ainda os detalhes lá dentro eu queria conversar com vocês sobre como funciona é quando a gente usa uma Transformer tá? é a gente tá falando aqui de sequências tá? então a gente tem uma sequência de palavras tá? essas palavras a gente viu até a aula passada a gente tava falando de de embeddings né? essas palavras elas vão ser transformadas em embeddings tá? em vetores densos certo? então pra entrada pras entradas aqui eu vou ter vetores é na forma de embedding ok? só que aqui não vão ser palavras vão ser tokens tá? é um pouquinho diferente do Word2Vec mas é depois eu vou falar dessa diferença por enquanto pensem que é basicamente o mesmo tipo de situação a gente vai ter é embeddings embeddings entrando aqui tá? e a gente vai ter a saída a saída aqui ela não é um embedding tá? isso aqui não é muito intuitivo mas a saída ela sai no formato OneHot tá? a saída ela vai ser no formato OneHot o que que significa OneHot? significa que se eu tenho é cinco classes aqui ele vai tá dizendo né nessa saída qual que é a classe que ganhou né vai ser se eu tenho ali é cinco classes que é sei lá gato cachorro sei lá cobra bode tô pensando animais com poucas letras pra não ter que escrever cachorro de novo é bom quatro classes tá então se eu quero escolher cachorro né ele vai ser zero um zero zero né isso aqui é OneHot eu desenhei bem atrás da minha imagem tá então a saída ela é dessa forma tá ela é OneHot tá na verdade a gente tá falando de tokens de uma de um vocabulário né então na verdade essa saída ela é ela é enorme né a gente tá falando de todos os tokens possíveis ali não vai ser só quatro vamos tá falando talvez de dez mil algo assim tá nessa ordem de grandeza tá mas a entrada ela é na forma de embedding bom no meio tá aqui no meio a gente vai ter rede neural normal rede neural que a gente já conhece tá vai ter camadas totalmente conectadas n vezes tá aqui faltou no desenho tá mas isso aqui não é só uma vez essas partes aqui esse trecho né ele se repete esse trecho aqui pode ter várias camadas aí decide quantas camadas vão ter tá a gente só desenha um bloquinho mas ele pode ter mais bloquinhos tá bom tá então a entrada é uma sequência de tokens então eu vou ter as palavras aqui entrando tá eu vou ter as palavras entrando aqui e a saída também a entrada aqui do encoder é uma sequência de tokens e a saída então eu escrevo uma pergunta né vou voltar aqui deixa eu tentar explicar isso aqui melhor eu escrevo uma pergunta tá por exemplo é como vai você né como vai você isso aqui vai ser quebrado em tokens então vou virar esses tokens tá vão ser vetores de embedding certo e esses vetores todos prontinhos assim vão ser a minha entrada tá eles não vêm um a um eles já vêm todos prontos e eles tem um tamanho fixo eu vou ter uma janela de um tamanho fixo então por exemplo se eu tenho uma janela de 10 mil tokens eu tenho que colocar 10 mil tokens tá o que acontece é que a gente faz um padding a gente vai colocar zero ou algum outro tipo de vetor que vai marcar que ali aquele espaço não está ocupado porque geralmente a minha pergunta é menor do que a minha janela né mas assim eu tenho uma janela de um tamanho fixo que é essa entrada tá e essa entrada aí ela é recebida assim de uma vez tá tá pronto pumba né tá então essa aqui é a pergunta por exemplo ou é o texto que eu quero traduzir o texto na língua original se isso aqui é um sistema de tradução né isso aqui é a entrada tá a saída ela começa com o primeiro token que a gente vai ter um nome especial como é que era o nome start of sentence start of sentence era SOS será eu acho que era isso a gente tem um token lá que vai ser o token que indica que a gente começou certo é não é o end é o início tá então a gente começa com o Chris que é start of sequence né pode ser start of sequence tá o end vai ser depois e daí isso aqui esse 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 contexto da pergunta do lado esquerdo ele é alimentado aqui no meio tá e esse token inicial também e com isso tudo aqui eu vou gerar o próximo token e depois com esses dois tokens eu vou repetir o processo e vou gerar o próximo token e depois com esses dois tokens esses três tokens eu vou repetir o processo e vou gerar o próximo token tá então o processo de geração da resposta ele envolve tu repetir e repetir e repetir e repetir esse processo aqui do lado do decoder tá a pergunta ficou fixa, certo? Mas do lado do decoder a gente vai ter ali um laço que vai determinar quando é que eu corto quanto tempo eu fico gerando essa resposta. É claro que daí que nem Cris comentou, né? A gente pode ter um token que marca o fim da frase, né? EOS End of sequence, né? Escrevi atrás da minha imagem de novo Bom Assim, né? O EOS Tá? Então essa é a ideia geral de como ele funciona, tá? Pode falar Quem é que levanta a mão? Iago Fala, Iago E os espaços, professor? Ele conhece? Espaço é token também Tudo é carácter Espaço quer dizer o carácter espaço, né? Quando separa as palavras É, não faz diferença, entendeu? É tudo É só carácter É tudo carácter É tudo token, na verdade Não é carácter É token, tá? Mas de novo, então vamos só retomar pra gente pelo menos entender o mínimo, tá? Entra token, tá? A pergunta vem pronta Aqui Aqui vem pronta a pergunta Toda ela E a janela de contexto inteira Na verdade, dos dois lados, tá? Se a gente tem espaço pra uma janela de mil tokens Então vão entrar Se eu fiz uma pergunta que só ocupou três Vai entrar três tokens e mais outros 997 tokens vazios Tá? A janela é sempre o tamanho mil Se a janela é de tamanho quatro mil é sempre o tamanho quatro mil A janela é fixa, tá? Então eu coloco a pergunta pronta Ela não muda Ela vai ser processada A gente vai ver como E daí entra aqui no meio E aqui O outro lado O decoder Ele começa com um Um token Especial Que ele diz Início Ele foi treinado assim Por isso que quando ele vê esse token Ele vê o contexto Ele vê esse token Ele vai começar a gerar coisas Certo? Porque toda vez que ele treinou Ele começava com esse token Tá? Isso é importante, né? Na hora do treinamento Foi feito assim, né? Por isso que é importante É um token especial que diz Começa, né? Ele processa isso aqui Junta com o contexto Da pergunta E gera O próximo token Tá? E daí ele pega esses dois tokens Ele também tem uma janela, né? Ele vai ocupando essa janela dele E ele gera a resposta Processando isso Mais e mais e mais vezes Até a gente Chegar num outro token especial Que indica o final Da sequência Mas a entrada ficou fixa Ah, professor Tu pode mudar a entrada? Pode Vai ter louco fazendo de tudo, tá? Vai ter louco Tentando de tudo, tá? Mas assim Esse paper original Ele falava muito no contexto também De uma tradução, né? Então tu tem um texto original Que entra na esquerda aqui Que é na língua original E tu quer gerar Um texto Traduzido pra outra língua, tá? Mas isso aí Agora a gente usa Pra fazer chat, né? O chat GPT Tu manda uma pergunta E ele gera uma resposta Ele não tá traduzindo Ele tá tentando Responder a tua pergunta É É que o contexto de tradução Era o mais comum Na época Lá em 2017, né? Tá, eu sei que tem muita coisa obscura Né, gente? Mas assim A dinâmica Deu pra entender? E a saída Como é que eu vou alimentar? Vocês viram que eu fiz Algum laço assim, né? Daí alguém podia perguntar Mas professor Aqui era o OneHot, né? Se saiu o OneHot E aqui entra É Embedding Então tem que A gente tem que É Fazer, né? Transformar Embedding É Essa saída À medida que ela vai circulando, tá? Do OneHot pro Embedding de novo E podia sair lá em cima Podia sair Aqui não precisa sair O OneHot, tá? Podia sair no formato de Embedding também É que Se tu faz sair no formato de Embedding Tu vai ter uma certa Tu não vai ter tanta precisão Na escolha dos tokens, né? Então em alguns casos Na língua escrita Se tu errar A sílaba Vai sair uma coisa errada Sai uma palavra que não existe Sei lá Então A gente Acho que é por isso, né? Que não se usa, tá? Mas eu imagino que se tu tá fazendo Um sistema que usa Som Ao invés de usar É Letras, né? E muda Se muda um pouco A pronúncia Muda um pouco A inflexão De uma vogal Não sei Isso aí não vai impedir O entendimento, né? Então talvez tu possa Trabalhar com Embedding Em todas as pontas Daí, né? Tá? Mas Essa é a ideia Bom Eu vou seguir um pouco mais aqui Depois eu volto lá Pro nosso tutorial Então assim Se eu olhar isso aqui Como um black box, né? Coloca tudo isso Numa caixinha Né? Como é que eu vou desenhar Essa caixinha? É A gente vai dizer Que tem É, pode ser Assim Aqui E aqui Na verdade Eu vou botar isso aqui Dentro da caixinha Aí aqui dentro Tem um laço, né? Que ele volta Ele faz esse círculo, né? Mas assim É Eu tenho uma entrada E eu tenho uma saída aqui Tá? Se eu olhar essa caixinha Ela É O que a Transformer Tá fazendo É mais ou menos isso Tá? É Ela entra Entra Uma sequência Ela faz alguma coisa E sai uma outra sequência Tá? É Essa é a ideia Olhando mais de perto, né? A gente tem então Esse encoder E o decoder Então mais ou menos Mais ou menos Aqui com muita licença poética, né? A gente diz que A gente tá Pegando a entrada Tá codificando A entrada centrada Representando Num espaço De features E decodificando Pra ter a saída Que na verdade, né? O encoder Ele vai ser Ele vai ter vários bloquinhos N bloquinhos Ele vai codificar De uma forma Com uma rede profunda, né? E ele vai transformar Usando essas redes Redes de atenção Que a gente vai ver mais tarde Vai ver daqui a pouco Usando essas redes de atenção Ele vai transformar Essa entrada Num tipo de feature Tá? E depois O decoder Ele vai Gerar a saída E a feature Ela acaba Entrando Aqui, né? Essas features Do encoder Elas vão Alimentar o decoder Pra gerar a saída Tá? Só que a gente já viu Que ele gera Na verdade Fazendo isso aqui, né? Ele gera Fazendo isso aqui Ele gera um Gera o próximo Gera o próximo Né? Tá? Então juntando Os dois desenhos É mais ou menos Essa ideia, né? Entra Aí codifica 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 Só que isso aqui Essa entrada Ela fica fixa E daí na saída Pra gerar a saída Isso aqui Ele faz um Um laço, né? Ele faz um laço Gera um Gera outro Gera outro Gera um token Depois do outro E as features Elas entram Pra trazer o contexto Pra guiar A resposta, né? Tá? Então Quando a gente vê Esse nx Aqui Na direita Na esquerda É pra gente Não ter que repetir O mesmo bloquinho N vezes, né? Então aqui a gente tem É Não sei Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Então aqui A gente diz que tem seis, né? Seis vezes Seis vezes Tá? Isso aí no artigo original Do Google lá em 2017 Eles usavam Essa Nomenclatura Assim, né? E aí a gente volta Aí pro desenho original Tá? Bom Então a gente vai começar Olhando Lembra que eu falei Vai ter a parte Das entradas Né? Que é parecido Dos dois lados Tá? Só que aqui Entra tudo de uma vez Aqui vai Vai entrar Entra tudo Aí ele pensa Ele descobre O próximo token Daí ele Concatena O próximo token Entra tudo de novo Aí concatena O próximo token Entra tudo de novo Mas a ideia Dos dois lados É a mesma Tá? Só que do lado esquerdo Tá fixo Do lado direito A gente repete 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 Cada vez Com mais um Né? Isso aqui Isso aqui É a primeira coisa Que eu quero olhar Com vocês Tá? É aqui que a gente Vai começar Nossa jornada Agora Tá? Então as 10h28 É A meia hora Conversando agora Finalmente Então vamos olhar Esse ponto aqui Né? Esse ponto Da entrada Tá? Então Começar falando Dos tokens Tá? Eu não tenho Muita noção Porque Como eu disse Nunca implementei Na mão Isso aqui Tá? Mas existem Várias Obviamente Existem vários Diferentes Métodos De tu codificar Uma palavra Na forma De tokens Tá? Por que Que a gente Faz isso? Ah professor Por que Que a gente Faz isso? Tá? Bom Quais são As alternativas? Vamos pensar Por um Momento Né? Por um lado Eu posso Tentar codificar As palavras Pelos caracteres Né? Eu tenho Um número Finito De caracteres Certo? Eu tenho Todas As letras Do alfabeto Maiúscula Minúscula Eu tenho Os espaços Eu tenho Os pontos E as vírgulas E etc A gente já Fabrica teclado A gente tem A tabela ASCII 2 A gente tem Várias formas Que a gente conhece Na computação De Representar Todos os caracteres Possíveis E com isso Na verdade Os textos Já estão na internet Assim Representando Ou com Unicode Que seja A gente tem Um número Finito É grande Mas é finito Se a gente fala De uma língua Que nem Chinês Claro Que a gente vai Ter mais Caracteres Mas é um Número Finito Então Podia ser E até O chinês É um caso Peculiar Porque O chinês O japonês Em uma certa Medida Mas o japonês Tem alfabeto Fonético Mas o chinês Ele tem ideograma Então É Um caractere É muito Próximo A um token Na verdade Porque ele Não é bem Uma palavra Às vezes A palavra Mesmo Tem dois Ideogramas Mas ele Traz um significado Muito forte Assim Não consegue Não consegue Não tem muito Não tem muita informação Ali E seria Seria ineficiente Porque Em grande parte Quando a gente estuda Língua Qualquer tipo de sequência Que representa Uma língua Até Língua de programação Uma língua De qualquer Língua falada Língua natural Alemão Inglês Português Francês Espanhol Quando a gente Olha Essas línguas A sequência Algumas sequências Elas são mais frequentes Do que outras sequências E essa frequência É tão grande Que não faz sentido A gente representar Os caracteres Separados Faz sentido A gente agrupar Eles E dizer Isso aqui É um token Na outra ponta Como é que a gente Estava fazendo Até A última aula O trabalho Que vocês fizeram De Word2Vec A gente dizia Que cada palavra Era o embedding Então a gente O embedding Da palavra inteira Mas o problema De ter o embedding De uma palavra inteira É que tu fica Com o vocabulário Fixo O embedding De palavra inteira Tu não consegue Gerar palavras novas Tu vai ter que Criar um novo embedding Para inserir Uma nova palavra Tu tem N palavras E tu não consegue Até teria Alguns truques Que daria para fazer Para tu tentar Representar palavras novas Mas assim Tu tem um peso Muito grande Para cada palavra Tu não dá tanta liberdade Para a criação De palavras Então numa ponta Está muito denso Muito pesado O significado De cada palavra E dificulta Juntar as partes E criar palavras novas E conjugar verbos Sei lá Inventar com a raiz De uma palavra Colocar outra E etc Por outro lado Se eu pegar o carácter Também Ele é muito Sem significado nenhum E ele não é eficiente Porque eu tenho Sequências que repetem Com mais frequência Então no meio do caminho A gente encontra Os tokens E talvez 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 Porque eu não fui atrás Mas assim Eu li Eu li Em alguns materiais Que um dos mais Usados É o Byte Pair Encoding O Byte Pair Encoding Ele faz isso Ele tem Alguns Algumas sequências De dois caracteres Algumas sequências Algumas sequências Algum Algumas vezes É um carácter Então o token Esse token Esse seria por exemplo Token 1 At É um exemplo só Não é real Aí o token 3 É só um T isolado Aí o token 2 É EN Aí repete o token 3 Aqui Aí o I É um token separado E o ON Token 5 Certo? Então a gente está fazendo o que? A gente está É Pegando Às vezes Sequências Quando tem sequências Muito frequentes Eu pego a sequência Quando não tiver Uma sequência frequente Eu pego um carácter isolado Então eu tenho Essa liberdade Né? Tá? Então é assim Que a gente codifica Uma palavra em tokens Tá? E daí cada token É Ele vai ter o seu embedding Certo? Os tokens vão ter Seus embeddings Tá? Então tu vê Não é um embedding Com tanto significado Como aquele do Word2Vec Tá? É um embedding Mais É Ele até pode pegar Raízes de palavras E coisa assim Mas ele não Carrega um significado Tão forte No embedding Tá? Se fizer dessa forma Não Não que tu não possa Claro que tu pode fazer É Em algumas situações Tu pode talvez Até que desejar Fazer tua transformer Com embedding Mais denso Em significado Tá? Mas aí é outra coisa Tá? No geral A gente trabalha com tokens Acho né Que Os tokens Do ChetGPT Não devem ser assim Porque eles falam 75% De uma palavra Né? E Aí Imagino que tem que ter Mais letras Num token Né? Ele pega a raiz Inteira de uma palavra Né? Um token Pra ser 75% Né? Então Por exemplo De encoding Aqui Tu teria aqui De repente Encode Seria um token Ou Clust Seria outro token Aí ERS Seria outro token ING É outro token Com certeza Né? Porque ING Repete muito no inglês Né? Freck Talvez um token Né? Seriam sequências Um pouco maiores Do que essas aqui Desse exemplo Tá? Mas é essa a ideia Tá? Essa a ideia Então esse token Ele pode ser apresentado De duas formas Né? Ou vai ser OneHot Eu pego todos os tokens Existentes É um número grande De tokens Mas ele é finito Ele não é infinito Tá? Então eu posso ter Mil tokens Eu posso ter Cinco mil tokens E eu vou usar OneHot Então eu vou dizer Que é tudo zero Exceto aquele um Que eu escolhi E se eu tenho mil tokens Esse vetor tem tamanho mil Né? E É assim que a gente monta A saída do decoder Né? E Esse é um jeito Né? Outro jeito é Fazendo embeddings Aí no embedding Eu vou ter vetores densos Que tem Números Tá? E daí Cada token Vai ter um número Uma Aquela digital Que a gente conversava Né? Como se fosse A A identidade dele Né? O CPF Do token Vamos chamar assim Tá? Então Ou vai ser Um embedding Né? Embedding Ou vai ser OneHot Aí eu tenho que saber Todos os tokens Eu já tenho que saber Né? De uma forma prévia Todos os tokens possíveis Né? Esse tamanho Ele é fixo Pra usar o OneHot Pro embedding Não, né? Claro que eu poderia Inventar um outro token Que é um número Que ainda não esteja No embedding E beleza Ele aceita Enquanto não esgotar Todos os números possíveis Pensando que Esses números Podem ser até Ponto flutuante Né? Se eu quiser Eu posso ter Quantos embeddings Eu quiser Só que O OneHot Ele vai ser fixo Né? Tá? E assim Claro que Se eu for esperto E eu tiver Pelo menos um token Pra cada letra Separada também E etc Quando eu não encontrar Né? A sequência Aquela Frequente Eu posso Montar Com os tokens Colocando eles em ordem Eu posso montar Qualquer palavra Até inventar Palavras novas Tá? Vocês já viram Quem usa ChatGPT Quando tu Pega num Num dia Que tá mais Hora do Rush Vamos chamar assim Né? Quando tem muita gente usando Ele vai gerando aos poucos Parece que Mas ele não gera um Caractere por caractere Né? Ele gera um Um trecho da palavra Aí outro trecho da palavra Né? Isso aí são os tokens Aparecendo Tá? Bom Aí Beleza Isso aqui Vai vir Pra essa entrada Tá? Mas tem um outro detalhe Aqui É A gente precisa saber A ordem Tá? Eu preciso saber Onde tá esse token Esse TOO Ele veio antes Desse Do Shabby Ele veio depois do Do NOT Onde que tá na sequência Essas palavras estão Em que ordem Porque isso importa Na língua, né? A gente não pode Só largar os tokens E depois a gente vai Fazer uma confusão, né? Quando a gente tiver Um mecanismo de atenção A gente vai fazer Muito processo ainda E a gente vai perdendo A gente vai perder Se a gente não tiver Como marcar A ordem do token A gente vai perder Esse Essa informação E não vai conseguir Entender a entrada Tá? Então, assim É A gente vai precisar Marcar Onde é que estão Esses tokens Tá? Isso é uma novidade É Do Do Paper de 2017 Do Google Tá? Eles vieram com uma ideia Bastante Original Vamos dizer assim Pra Marcar É A posição Dos tokens Na sequência Tá? Como é que é essa ideia? Deixa eu só fechar aqui O pessoal tá Manchete aqui Me Fazendo barulhinhos Tá Como é que é essa ideia aqui? A gente quer poder dizer Então, né A ordem Tá? Esse exemplo É um exemplo bem icônico, né? Onde a gente Onde a gente tem aqui É Doas frases Com sentido Muda completamente O sentido Dessas frases aqui Se a gente É Troca a ordem, né? My dog ate my homework Meu cachorro comeu Meu dever de casa My homework ate my dog Meu dever de casa Comeu meu cachorro, né? Então Tu saber que homework Tá Na posição 4 Na posição 1 Ou tu saber que dog Tá na posição 1 Ou na posição 4 Né? Essa troca aqui Muda completamente O sentido da frase Então a gente precisa saber Esses numerozinhos aqui, né? A gente precisa saber Onde é que estão Onde é que tá Cada token, tá? Eu tô Pessoal Colocando palavras aqui Porque se eu ficar falando De token todo o tempo A gente Vai dificultar Entendimento Mas lembrem Que na verdade São tokens, tá? Mas eu tô fingindo Eu tô fazendo de conta É uma licença poética minha Tô fazendo de conta Que cada palavra É um token, tá? Não é bem assim, tá? Vamos Mas por enquanto Vamos fazer de conta Que é só pra gente Entender a ideia, né? A gente não vai conseguir Saber O significado da frase Se a gente não tiver A posição Então a gente precisa Colocar essa posição E depois alimentar Essa posição Na nossa rede De atenção Né? Nossas Nossos sistemas De atenção Tá? E como é que funciona isso? É o jeito mais bizarro E tosco Que vocês podem imaginar Que eu Se alguém me dissesse Eu nunca imaginaria Que funcionaria Dizer Tu tá maluco Tu tá maluco Tu tá doido Isso aqui não tem Como funcionar, né? Mas é assim É Como é que é? Eu tenho um embedding, tá? Aqui, de novo Só pra ilustração A gente finge que são Quatro Quatro números Na verdade Geralmente o embedding Vai ser Muito mais Algumas centenas De números É um vetor De cem elementos Duzentos elementos Trezentos elementos Tá? Mas eu coloco quatro Porque senão Esse slide Ia ficar impossível De entender, né? Então É quatro Mas não é quatro Talvez seja quatrocentos Trezentos Tá? Então Esse aqui são Os embeddings De cada token Certo? Eu somo O que é somar, professor? Somar Soma Soma Isso mesmo Soma Esse valor Mais esse E coloca Nessa posição aqui Tá? Então Deixa eu Vamos fazer aqui Vou desenhar aqui embaixo Eu vou fazer um resultado Que também vai ter quatro Isso aqui Isso mais isso Vem aqui Né? Isso mais isso Vem Aqui Isso mais isso Vem Aqui Isso mais isso Né? Vem aqui E esse vai ser O meu novo O meu novo vetor Que representa essa palavra E o que que são Esses números aqui? O que que são esses números? Esses números Vão ser o resultado Vão ser o que codifica A posição Eles vão ser do mesmo tamanho Eu tenho aqui então Do mesmo tamanho Do meu vetor de embedding Se o meu vetor de embedding Tinha 200 posições Eu tenho aqui 200 posições Né? Aqui é 200 Isso aqui embaixo é 200 Lá em cima é 200 Aqui como é 4 Embaixo também é Em cima é 4 Embaixo é 4 Né? Tá? E como Tá, mas como exatamente São feitos esses números Tá? Esses números Eles usam Uma coisa muito parecida Do que a gente faz lá Em transformado de Fourier Que é o que? A gente tem Senos e cossenos Em diferentes frequências Tá? E No lugar do tempo Eu tenho a posição Na sequência Isso aqui é o meu Tempo, né? Não é tempo na verdade Vai ser o i É a posição na sequência E conforme o i avança O valor do seno Vai ser Vai ficando próximo De 1 Ou próximo de 0 Ou próximo de menos 1 E o cosseno também E se ele tem Uma frequência diferente Ele faz isso mais rápido Ou ele faz isso mais lento Tá? E cada Cada posição Cada posição dessas Vai ser um seno Ou um cosseno Numa frequência diferente Beleza? Então É Já deu pra ver, né? Que provavelmente aqui Se fosse olhar esse exemplo Aqui eu tenho seno Aqui eu tenho outro seno Seno Eu não sei Seno de i, por exemplo Seno de 2 vezes i Por exemplo Aqui eu tenho Cosseno de i Aqui eu tenho cosseno De 2 vezes i Onde i É essa posição, né? E aqui repete, né? Que eu tenho seno de i Aqui já é E já mudou, né? Mas na verdade Esse i Eu não vou É Vamos botar em graus Então Faz de conta que é em graus, né? Não em radianos Ele tem que ir incrementando De um jeito Que tu vai avançando Aos poucos, né? No círculo unitário, né? Vai dando voltas e voltas Tá? E aqui tu Tu segue, né? Não precisa escrever todos, né? Seno de 2 vezes i Cosseno de Cosseno de 2 vezes i Por exemplo, tá? Esses valores São somados Com o valor do embedding Que eu treinei O embedding vem pronto, tá? O embedding Uma vez que eu treinei Ele fica pronto Não vai ser um parâmetro Que a gente treina Nesse Na rede de transformer O embedding Ele foi treinado E separado, tá? Que nem o Word2Vec Tu fez e tá pronto Tá? Aí cada token Ele tem seu embedding Já tá decidido Só que na hora Só que na hora que o token Aparece Em que posição Dependendo da posição Que ele aparece Eu vou colocar É... Vou somar Os valores diferentes Tá? E esses valores Geralmente eles vão ser Pequeninhos Eles vão ser Frações Eles são valores Que não mudam Tu olha assim Deixa eu dar um exemplo, tá? Digamos que um token Ele é O vetor 20 É... 10 E menos 17 Aí tu coloca a posição Ele vira 20.1 Ah... Ao invés de somar Vou botar aqui É... 9.7 E menos 16.8 Pô, tu olha Esses dois É basicamente É o mesmo token Entendeu? Tu entende Que esse token E esse são o mesmo Mas esse Esse detalhezinho Dessas frações Aqui Eles dizem Onde é que ele tá Esse... Essa... Esse ruído Vamos chamar assim, né? Da posição do token Ele vai dizer Onde é que ele se encontra Tá? É assim que a gente codifica A posição dos tokens Tá? E claro Que nem eu falei, né? Eu acho que esse valor aqui Eu tirei do paper original, né? Tô tentando lembrar agora Que eu fiz esses slides Já faz tempo É... Transformer tinha Embeddings de 512 512 posições E uma janela De 200 A Chet EPT Chet EPT 3.5 Tem uma janela De 4.000 Era isso? 4.000 e tanto Né? Aqui é 200 Tá? É pequenininho Cloud Cloud.ai Da Antropic Tem uma janela De 100.000 tokens Dá pra colocar um livro Né? Bom E aqui Só pra gente Quem é mais nerd Assim Vai gostar de ver Eu... Eu gosto, né? Se eu olhasse, né? Uma sequência Todos esses... Esses elementos, né? Então Ele fica assim, tá? O... O encodo de posição O primeiro elemento Ele tem uma frequência alta Ele varia 01, 01, 01 Bem rápido, né? Conforme a posição Que ele tá O segundo Já tem uma frequência Mais baixa O terceiro Mais baixa Até que tu tem Elementos ali Que vão dizer Sei lá Em que parágrafo Ele tá do texto Ou em que... É... De uma forma Bem mais assim Ampla, né? Tá lá no início Do texto Tá no fim do texto E aqui ele tá dizendo Ah, tá? É a segunda palavra É a terceira palavra Tá antes, tá depois Tá? Então Esse encodo Encoding de posição Se tu fizer essa... Esse desenho Usando esse código de cores, né? 1 1 é preto 0 é branco É... E menos 1 é vermelho Ele fica assim Beleza Então isso aqui É isso, tá? Então quando a gente olha Esses elementos aqui, né? A entrada são os tokens A gente coloca Transforma no embedding Certo? A gente coloca O encoding de posição Isso aqui é uma soma Né? A gente soma E daí Isso aqui vai pra próxima etapa Que é o sistema de atenção Tá? Aqui a mesma coisa Tá? Então todos os tokens Eles viram embedding Aí eu tenho O encodo de posição Que é o seno e cosseno Aí eu junto os dois Soma E daí isso aqui Vai pra próxima etapa Pessoal Até aqui Dá... Estão conseguindo entender Porque Esse encodo de posição É um detalhe Que eu quero agora Virar a página E agora a gente vai começar A falar de uma coisa Um pouquinho mais complicada De entender Que é o mecanismo de atenção Mas eu queria então Dar um momento Pra ver se vocês estão Entendendo até aqui Alguma dúvida Pergunta Sobre Essa parte Da codificação Das entradas Legal Valeu gente Muito bem Vamos seguir então Vamos respirar fundo Respirem fundo Quem tem um café aí Bebe um cafezinho Que agora vem a parte A parte que é É o É o É o monstro Geralmente o monstro Mais difícil É lá no final Do jogo Né? Esse aqui Não Ele já vem na segunda fase É um jogo mal desenhado Esse aí Tá? É o Multihead É um bicho De sete cabeças Daqui a pouco É sete mesmo Eu não lembro se Quantas cabeças Tinha O multihead Attention Do Do paper original Até a gente podia olhar Depois Se é um bicho De sete cabeças Mesmo Né? Mas é Assim que a gente chama Né? Multihead Múltiplas cabeças Atenção de múltiplas cabeças Por que cabeça Eu não sei Tá? Mas é assim que a gente chama Tá? E isso aqui Daí Né? Vai aparecer Também É Aqui Né? E aqui Tá? Esse Multihead Attention Tá? Aqui tem um Masked Multihead Attention É Ele é Ele é Mascarado Né? É o Zorro É o monstrinho Com a máscara do Zorro Não É Mais ou menos Eu explico depois Por que que é mascarado Mas assim Ele aparece três vezes Vamos entender assim Tá? Então Eu vou voltar agora Para o site Para a gente olhar As animaçõezinhas E entender Porque eu acho que é bem legal Essa parte no site Tudo que eu falei aqui Tá no site Né? Mas eu achei Melhor aqui Gostei mais Do material que eu tinha Para explicar A parte Dos embeddings E do encoder de posição Agora a parte de Ele também fala Mas eu gostei mais Dos meus Das minhas figurinhas Aí na parte De multi-head A gente vai voltar Para o site Tá? E depois eu vou passar O link também Mas vocês já podem Buscar também Se quiser É O site Tá? Bom Então A gente já falou disso Né? O encoder É A gente vai ter Né? Os tokens Virando É Embeddings Né? Esses vetorezinhos Os em vermelho Ali em cima São os embeddings Né? E Aí Aqui ele já coloca Até a fórmula Né? Do seno e do cosseno Para o positional encoding Né? E tu vê Ele não Ele não Explica muito Né? Tu viu? Não tem desenhinho Aqui, né? Então Por isso que eu gostei Mais do meu Bom E daí Isso aqui Vai entrar Tá? Vai entrar Nesse tal De módulo De atenção Nessa Atenção Multicabeça Tá? E ele vai Passar por uma Região Eural Depois Feed forward E vai sair Numa representação Codificada Uma nova Uma nova Representação Tá? Então ele vai Sofrendo Modificações Dessa forma Tá? É isso que acontece E é isso aqui Que a gente vai olhar Esse módulo Multi-head Attention Aí é que a gente vai olhar Em detalhe Agora Bom Já de cara Né? BAM! Tá aqui Esse aqui é o módulo Multi-head É uma cabeça Né? Esse aqui é um head É uma cabeça A gente vai ter Várias dessas Repetidas Tá? Mas a ideia É isso aí Tá? Aqueles Aquelas letrinhas Ali embaixo São o que a gente chama De query Key And value Tá? Query Key And value Tá? O query É É Digamos A busca A entrada Digamos A coisa Que Que tu Que tu usa Pra fazer uma busca Tá? O key É a chave E o value É o valor Que essa chave Que tá ligada A essa chave Tá? É uma analogia A um sistema De Banco de dados Por exemplo Tá? Imagina Que tu tá fazendo Uma consulta No google Então query É a pergunta Que tu fez Na consulta O key É É É É o link E o value É quando tu clica Naquele link É o valor A página Né? A página Que tu abre Por exemplo Tá? E a gente vai olhar Agora Calma Tá estranho De onde é que vem isso Como é que faz Né? Calma Respira fundo A gente vai olhar Devagarinho Tá? Mas o que importa É que de alguma forma Pra cada token Tá? A gente vai ter Query Key E value Tá? Pra cada token E a gente vai ter que De alguma forma Transformar cada token Num query Num key E num value E daí passar Por essas multiplicações Aqui Mas se vocês forem olhar Lá dentro Tá? O que tem aqui São só a multiplicação Multiplica O O Query Com o key Multiplica dois vetores Tem uma escala E um softmax Depois multiplica O resultado disso Pelo value E depois Concatena Concatena Não dá pra ver direito Aqui O desenho Mas concatena É Com a entrada Original Ou com outra coisa Não sei Não sei o que Concatena aqui Depois eu vou tentar Responder pra vocês Concatena E É Passa por uma rede Linear Tá? Se não me engano Ele concatena Com a entrada Original Tá? A entrada O token Aquele Embedding Com Positional Encoding Ele é concatenado Lá Ele faz um bypass Aqui por fora E ele concatena Com o resultado Desse processamento Aqui Tá? Mas isso aqui É que a gente vai olhar Agora Talvez Não sei Uns 40 minutos A gente vai ficar Estudando isso aqui Agora Tá? E daí logo Acaba Tá? Bom Então vamos entender Como é que isso aqui Funciona Tá? Primeiro A gente vai querer É Ele já fez um pulo Aqui que eu não gostei Agora eu me dei conta Eu acho que eu vou lá Para o meu material De novo E daí eu volto aqui Deixa eu ver Deixa eu dar uma espiada É É Ele já avançou demais Deixa eu voltar um pouco A gente está avançando Muito rápido Deixa eu voltar um pouco Aqui no meu material Tá Aqui não está tão bom Porque ele Ele só faz assim Scale Dot product Né? Ele só fala assim Né? E na verdade Não é bem assim Né? Tem primeiro V E o K Eles multiplicam Né? Multiplica Aí tem escala Não sei o que Aí o K Multiplica depois Né? O resultado Ah é a mesma coisa Professor Não Não é bem a mesma coisa Porque Porque aqui no meio Acontece coisas Tá? Então É Não é bem a mesma coisa Tá? Então assim Tu colocar só um bloco Aqui no meio Diz que escala E multiplica Não está tão bom Tá? Mas é essa a ideia Tá? Mas aqui já está melhor Tá? Então O que que acontece? Aqui Eu tenho os meus Embeddings Tá? Já com Position Tá? Então eles são Embeddings já com Position encoding Tá? Eu não quero ter que estar Falando isso todo o tempo Então já assume Que de agora em diante Ele tem É É Posição também Tá? Então esses números aqui São os nossos embeddings Eu escrevi minha pergunta Lá no chat GPT Certo? E eu tenho todas Essas palavras prontas Tenho todas de uma vez Tá pronto Quando eu apertei enter Ele recebeu tudo Não recebeu Numa sequência Ele recebeu já A sequência completa Tá? E daí eu repito Três vezes Tá vendo? The Shetland Sheepdog Is so affectionate Tá? The Shetland Sheepdog Is so affectionate Tá? Essa frase Essa frase Ela se transforma Um dos mesmos Eu repito Aqui Aqui E aqui Vão ser As três cópias Vamos dizer assim Iguais Da minha sequência Que é a minha pergunta Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou transformar Esses vetores aqui Usando uma rede neural Tá? É uma Na verdade Uma multiplicação matricial Mas a gente já viu Que redes neurais São multiplicações matriciais A gente vai ter Uma sequência de pesos Que transforma Isso aqui No meu Agora eu não sei qual é qual Eu vou usar a ordem aqui Não tem que ser Key Query Né? Aqui vai ser Digamos Meu query Aqui vai ser O meu key Tá? E aqui vai ser O meu value Ele vai transformar Esses tokens Um a um Ele vai transformar Em tokens De outra natureza Até o tamanho dele É diferente Tá? Ele vai ser Um token Que vai ser o key O token Que vai ser query E o token Que vai ser velho Tá? Por enquanto Só imagine assim Ah, é um outro embedding É um embedding esquisitão É um outro embedding Tá? É um outro embedding Que é uma transformação E é uma transformação matricial Tá? Então Essa matriz É Multiplica Aqui é o tamanho Da minha janela Olha Eu tenho Seis A minha janela Tem seis De tamanho Aqui Por exemplo Tá? Então Eu tenho seis tokens Certo? Isso aqui é seis 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 linhas Né? Seis linhas Tá? E eu tenho uma matriz De pesos Que é Cinco por três Tá vendo que seis Não aparece ali Por que que eu tô chamando A atenção pra vocês Disso? É que A matriz De pesos Que transforma O meu Cada token Transforma cada token Num 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 key Ou num query Ou num value Né? Essa matriz De pesos Ela não depende Do tamanho Da janela Tá? Esses pesos Aqui Eles vão multiplicar Eu vou fazer uma multiplicação Matricial E o que que vai ser o resultado? Tu viu que Aqui eu tenho Três colunas Né? Então Cada token Cada token Tinha tamanho Cinco Né? Um Dois Três Quatro Cinco O embedding De cada token Tinha tamanho Cinco Tá vendo? Aí essa Depois dessa transformação O que que eu vou ter? Eu vou ter Tu olha O de dentro Da match Né? Então Tu olha Só o de fora Certo? Então tu vai ter Um resultado Que é uma matriz Seis por três Tá? 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 O resultado Dessa multiplicação Vai ser uma matriz Seis por três Ou seja Para cada um Desses tokens Eu vou ter Digamos que isso aqui É o É o key Né? O key Então eu vou ter Um vetor de key Para cada token Certo? Então É Vamos colocar de outra cor Aqui Esse D Ele multiplica Né? Linha, coluna Linha, coluna Né? Ele vai multiplicar E ele vai gerar Esse vetor aqui E esse vetor aqui É a chave O vetor key O vetor k Né? E eu vou ter O vetor v O vetor de velho Né? E o vetor de query Acho que Bom Eu botei a ordem Diferente aqui Mas tá É tudo igual, tá? A forma é igual Os valores Claro que os pesos Dessas matrizes São diferentes Mas elas A forma é igual Um detalhe Um detalhe Um detalhe O velho Ele não precisava ser Três, tá? O velho Podia ser O tamanho do velho Pode ser diferente O key e query São iguais O velho não Tá? Eu já explico Por que Mas o velho Pode ser diferente Tá? Bom Então isso aqui São Vão ser Apresento a vocês Pessoal Conheçam por favor Seus amigos Os primeiros Pesos treináveis É Da nossa É Rede Transformer Tá? Então isso aqui São os primeiros Pesos treináveis Da rede Transformer Isso aqui São parâmetros Já da nossa Rede Neural Tá? O que a gente Falou até então São coisas Também treináveis Mas são coisas Que já vem fixas De um outro treinamento Que é o Embedding Ou Positioning Coding Tu não tem que aprender nada Porque ele vem pronto Aqui é a primeira parte Onde já começa a ser Pesos que vão ser treinados Tá? Bom Vamos voltar lá E ver se agora A gente entende O mecanismo de atenção Voltando pro navegador Aí o que vai acontecer Esses vetores de query E key Eles vão multiplicar E vão gerar esses scores Estão vendo? O valor ficou ali Um pouquinho de lado Né? Mas a animação Tá mostrando isso Olha Pega query Pega key Multiplica Certo? Eu não consigo aproximar Consigo Olha ali Olha Pega o query Pega o key Deixa o valor de lado Multiplica E eu vou ter o score Tá? E os scores Qual é o tamanho De largura e altura Dos scores? Quem é que consegue Me dar uma dica? De onde é que vem O tamanho Da largura E a altura dos scores Esses? Eu não quero o número Eu quero o que vocês digam Né? Não é número É tipo De onde é que vem? Alguém consegue explicar? Não é isso André Também não Cris Olha A dimensão Do query É o comprido Aqui Tá vendo? É a altura Desse Cada vetorzinho É essa dimensão É 3 Como é que tem 4 ali Como é que é 4 por 4 Os scores Se a dimensão é 3 De onde é que vem 4? O que que é 4 ali? O que que é 4 ali Nesse exemplo? Vai lá É o número de É, mas o que que é o número De colunas? Como assim? O que que é o número de colunas? É o número de tokens Eu tenho um query Um vetor de query Para cada token Entenderam? É o número de tokens É o número de tokens Aqui cada Cada Cobrinha dessas Cada cobrinha dessas Veio de um token Que virou um query Eu tenho um query Para cada token E um key Para cada token Também Então se eu tenho Mil palavras Eu tenho uma matriz De resultado Dessa multiplicação Matriz de scores De mil por mil E se eu tiver Dez mil palavras Eu vou ter uma matriz De scores De dez mil por dez mil Veja que é o quadrado Do número de palavras Isso é uma coisa Que a gente foge Assim Cientistas da computação Tu não quer O N square Tu não quer O N square Tu quer fugir Tu vê uma coisa ao quadrado Corre para o outro lado Tu quer log Tu não quer quadrado Porque o que que significa? Quanto mais Quanto maior for minha janela De palavras Que eu quero poder colocar Para essa Essa minha rede Transformer Entender E traduzir Ou responder Quanto maior for Eu vou ter que ter O número ao quadrado De parâmetros Tá? É claro Que aqui ainda Isso aqui Vem da multiplicação Então não é como Se eu tivesse Treinando ainda Mas de certa forma Indiretamente A gente está treinando isso Então isso é um problema A gente vai vir Depois no backpropagation A gente vai ter que treinar Passar por essa multiplicação Do caminho inverso Tá? E é por isso É por isso que a rede Transformer Ela precisa Tanta memória Né? Se a gente fala De 100 mil tokens Que nem o Cloud.ai Ele tem uma janela De contexto De 100 mil tokens Tá? Quer dizer que Para cada cabeça De atenção Aqui eu estou falando De uma Eu não sei quantas Eles tem Podem ter 10 Podem ter 7 Podem ter 9 Né? Para cada cabeça De atenção Ele vai ter uma matriz 100 mil por 100 mil Quanto que é 100 mil vezes 100 mil Alguém faz a conta Aí? Tá? É muito zero Para a minha cabeça Mas é bastante É um número muito grande Né? 100 mil tem 5 zeros Então é 1 seguido De 10 zeros O que é 1 seguido De 10 zeros? 10 bilhões É isso? Não sei Fiz meio rápido Aqui na minha cabeça Então a gente está falando De 10 bilhões De números ali Né? Para cada cabeça Tá? Então são 10 Obrigado André São 10 bilhões De scores Né? Para cada Cabeça de atenção Mas calma lá Por enquanto Eu estou me adiantando demais Só A gente só quer entender Eu só queria que vocês entendesse De onde é que vem Essa dimensão Tá? Tu vê Desapareceu O 10 desapareceu Que era o tamanho Do query e do key O value não precisa ser 13 Ele podia ser Um tamanho diferente Não importa Porque agora Eu vou usar esse score Para multiplicar com o value Tá? Isso aqui eu já falei antes Né? Olha Multiplica primeiro aqui O query e key Esses tem que ter o mesmo tamanho Porque eles precisam multiplicar Aí vai sair daqui Uma matriz Que eu vou fazer Scala e Softmax Essa matriz É uma matriz quadrada Igual a janela de contexto É a janela De quantas palavras Ou quantos tokens Na verdade Né? Eu posso colocar Na minha rede Transformer Essa matriz quadrada Eu multiplico Por esse V Esse V pode ter Um tamanho diferente E é do tamanho desse V Que vai ser a saída Tá? E o que que Qual é a analogia Que a gente faz Tá? Esses scores Então eu vou ter Se eu colocar Já que eu tenho Um para cada token Se eu colocar as palavras Os tokens Né? Eu ainda estou No site aqui A mesma licença poética Todo mundo faz Parece, né? Eu estou fazendo de conta Que cada token É uma palavra Lembre que não é Tá? Mas assim Fazendo de conta Que cada token É uma palavra O resultado Dessa multiplicação Vai ser uma matriz Tá? Onde eu tenho Um número Para cada duas palavras Da minha mesma frase Então eu repito Minha frase Eu tenho minha frase No query Desculpa No query No query Ou eu repeti ela Então eu vou ter Uma matriz simétrica Né? É uma matriz simétrica Onde os números Representam Uma De certa forma A multiplicação Né? De uma palavra Com outra palavra Dentro da mesma frase Tá? Geralmente Isso talvez Vocês Não sei se vocês Viram em sinais Geralmente assim Demora Demora um pouco mais Para Na graduação A gente não tem muita experiência ainda Né? Mas assim Geralmente Se a gente fala De correlação Né? Geralmente Quando a gente Multiplica Coisas parecidas O número É maior Se a gente Multiplica Coisas diferentes O número é menor Ah, por que professor? Porque Se eu tenho números ali Positivos e negativos Sempre que eu multiplicar Num vetor Né? E os números forem Sempre iguais Positivo vezes positivo Dá positivo Negativo vezes negativo Dá positivo Quer dizer Sempre vou ter números Positivos como resultado Então quando tu multiplica Uma coisa por ela mesma Tu tem geralmente Números maiores Quando tu multiplica Uma coisa por outra Diferente Tu vai ter Números menores Tá? Como Assim Não é sempre Mas é a regra Então geralmente Na diagonal principal A gente tem Os números maiores Tá? E os outros números Eles são É uma matriz simétrica Né? De acordo com a diagonal principal O 27 aparece aqui em cima E ali embaixo O 10 aparece aqui em cima E ali embaixo E etc Tá? Essa matriz Ela vai sofrer Um processo lá De A gente vai dividir Todos os valores Pela raiz Da quantidade Do tamanho Da minha janela De contexto Né? DK É o tamanho Da minha janela De contexto Então a gente divide Pela raiz De DK Pra ter os números Mais comportadinhos Não ter os números Tão grandes Tá? E depois a gente faz Um softmax Tá? O que que acontece Quando a gente faz Softmax Tá? Eu não quero dar Uma aula de softmax Agora Porque também Aí eu tenho Aulas inteiras De softmax Tá? Mas a ideia Do softmax É que a soma É Pra cada Eu agora não lembro Se é linha ou coluna Aqui nesse tutorial Vai ser nas colunas Né? A soma Pra cada coluna Na verdade Da linha também É no final Dos dois A soma Pra cada coluna Pra cada linha É Vai dar um Tá? E daí O que que o softmax Faz É que ele Destaca O valor maior Então o valor maior Ele sobressai Um pouco mais Do que os outros Tá? É isso que o softmax Vai fazer Daí toda aquela matriz Vai ter valores Bem pequenos E alguns Um pouco mais Ressaltados Tá? Mas em essência Tá? É a mesma coisa Que essa multiplicação Só que a gente Faz um processo Ali de normalizar Divide pela raiz Da quantidade É de Aqui raiz de 4 Né? Então divide por 2 E depois desses valores A gente A gente É Faz o softmax Pra ter Um número Números pequenos Né? Onde a soma Nas linhas Ou nas colunas Vai ser 1 Tá? E o que que isso aqui Como é que a gente Usa isso? Isso aqui Gente Vai ser Uma soma Ponderada O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar os valores Volta um pouco aqui Então pra Assim Pra cada token Eu tinha um query Pra cada token Eu tinha um key E pra cada token Eu tinha um valor E o valor também É um peso treinado Né? Lembra que eu mostrei Aqui no iPad É Né? O valor Tá em verde ali Né? Tudo isso é igual Então eu tenho O processo de criação Do 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 query Do key E do value É igual Tá? E esse valor Aqui embaixo Ele também foi treinado Tem uma matriz Que gera o valor Então eu vou ter Aqui, né? Os vetorzinhos de valor Pra cada É 6 por 5, né? 6 por 5 Vezes 5 por 3 Eu vou ter 6 por 3, né? Então eu vou ter aquela matriz Eu vou tentar dizer mais rápido Dessa vez 6 por 3, tá? Onde cada linha Representa Veio de uma palavra, né? Cada linha Tem o valor pra cada palavra, certo? Esses valores Eu quero Eu quero Pra cada um desses valores aqui É Certo? Cada palavra Né? Gerou um valor E daí Cada Cada um desses valores aqui Esse valor aqui Por exemplo Eu quero multiplicar por um peso Esse outro valor aqui Por exemplo Eu quero multiplicar por um peso Esse outro valor aqui Eu quero multiplicar por um peso Vai ser um número entre 0 e 1 Que dá a importância Dá a importância Daquele É Daquela palavra Daquele token Ah, esse Essa palavra aqui É mais importante Então vai multiplicar por um valor maior Essa palavra é menos importante Vai multiplicar por um valor menor Tá? Então Essa multiplicação É feita como? Ah A gente Né? Primeiro Multiplicou Query E Key Certo? Fez uma multiplicação Uma multiplicação matricial Saiu com uma matriz Quadrada Gigantesca E essa matriz Eu fiz Dividi por raiz Da raiz da janela Fiz o Softmax E eu tenho uma matriz Com numerozinhos Pequeninhos Mais ou menos Entre 0 e 1 Né? Onde o número maior Se destacou Tá mais próximo de 1 Os outros números São próximos de 0 Essa matriz Eu vou multiplicar Pelo meu valor E ela vai ser A minha soma ponderada A matriz De essa matriz Quadrada Vai multiplicar O meu O meu vetor De valores E vai sair aqui Já Uns tokens De valor Ponderado Dá pra entender isso? A dimensão Do que sai aqui É igual a É como se eu tivesse Um vetor de valor Pra cada token Ainda Mas ele tá Ponderado Pela matriz Entenderam? Porque quando tu multiplica A matriz quadrada Por uma outra matriz Ela vai repetir A dimensão Claro que Aqui Eu tenho uma matriz N por N Suponha que N É o tamanho Da minha janela Então aqui no resultado Eu tenho uma matriz N por N E aqui eu tenho N por X Onde N É a quantidade de tokens E X É o tamanho De cada Do vetor de valor Pra cada token Então N por N Vezes N por X Vai dar um outro N por X Ou seja O tamanho aqui em cima Vai ser igual Ao tamanho que eu tinha Na entrada Aqui Aqui né Que eu tinha aqui Nos valores Então Só que ele vai ser Ponderado Ele vai ter Uma ponderação Ele vai ter Isso a gente chama De mecanismo de atenção Por que a gente chama De atenção? Porque basicamente O que ele tá fazendo Essa Quando ele faz Essa multiplicação Dos valores De atenção Com o valor Ele vai Ele vai ter Uma Ele tá dizendo Quais palavras São mais importantes Pra eu prestar atenção Né Deixa eu voltar Agora pro meu Eu vou voltar aqui Pro iPad Que eu tenho mais Umas É Tá Isso aqui Isso aqui Que a gente Que a gente tava falando Agora Tá É o mecanismo De atenção Tá A gente gera Uma matriz Do tamanho Da janela De contexto Tá E essa matriz Eu multiplico Cada posição dela Diz a relação De uma palavra Com a outra Né E quando eu Pego essa matriz É Quando eu olho Os valores Ali eu tô vendo Como é que Se relaciona Um trecho Da frase Com a outra Enfim Eu divido Pela raiz Eu faço Um fator de escala Divido pela raiz Do tamanho Da janela E faço O softmax E vai daí Dar um valor Entre 0 e 1 E o que a gente Isso aqui até Acho que é uma imagem Do artigo original Do Google É uma forma De interpretar Isso Eu vou ter Quando tu treina A rede neural Fazendo isso Tu vai ver Que pra cada palavra Ele diz Aquela Por exemplo Se tu tem um pronome Cada palavra Ela vai ter Uma tensão Com outras Então por exemplo Aqui O animal Não atravessou a rua Porque ele tava Muito cansado O animal Não atravessou a rua Porque ele tava Porque ele tava Muito cansado O it Esse it Né Esse it Se refere a que? Se refere Principalmente Tu vê Tá em cor Mais forte Ao animal É que No mecanismo De atenção Né Provavelmente Tinha valores Maiores Pra aquela Aqueles números ali Tá É isso Que aquela Matriz Tá fazendo Ela tá dizendo Que letras Ou que palavras Da minha frase Que tokens Né Estão conectados Com quais tokens E a gente usa Esse resultado Essa matriz Pra dizer qual o valor De cada token Depois Tá E é isso aí Que a gente faz Ali E E assim Por que que a gente Tem mais de uma Cabeça de atenção Que a gente fala Por que que a gente Não faz isso Só uma vez Porque quando a gente Olha uma frase Ela tem várias Relações Tá Por exemplo É Olha essas frases Aqui né Qual você prefere Café ou chá Which do you like better Coffee or tea Então Por exemplo De repente Which do E o ponto de interrogação Tem uma relação Porque which É uma wh question Né Que a gente chama É uma pergunta Which é um É uma palavra Que se usa em perguntas Né Então Which do E o ponto de interrogação Pode ter uma correlação Ali né De atenção É You Coffee or tea Pode ter uma correlação Ali O like Like Coffee or tea Né Pode ter uma correlação Ali também Like better Pode ter uma correlação Ali Então na verdade Eu tenho várias Ao mesmo tempo Numa frase Eu posso ter Diferentes É Critérios Pra Dizer Definir Correlações Entre as palavras Na mesma frase Na mesma frase Eu posso ter Diferentes Ângulos Diferentes pontos De vista Que vão me dizer Que palavra Ou que token Correlação Com qual Então esse processo Que a gente faz ali Essa matriz A gente gera Várias vezes E isso são As heads As attention heads Por isso que está Assombradinho aqui Olha Não sei se dá pra ver Tá assombradinho aqui Como se tivesse mais de um Tá E a mesma coisa Aqui no No tutorial Do Do site Tá Então Voltando pro navegador Eu vou ter Multi-headed Attention É o nosso bicho De sete cabeças Aí né Pra cada um deles Aqui ele está mostrando duas Pra cada um deles A gente faz a mesma coisa Aqui no exemplo Ele está mostrando N igual a dois N Porque É mais simples N Mas podia ter Sete Quinze Quantas tu quiser Tá Isso aqui se repete Igual Pra cada Cada cabeça Tá E o resultado Então é aquela matriz Quadrada Pra cada cabeça De atenção E aquela matriz Quadrada Ela vai ser Uma soma Ponderada Ela vai Multiplicar Os valores Pra dizer Qual o peso De cada valor Tá Aí no final No final A gente vai ter Então Esses vetores Que são os valores Ponderados E ainda vou fazer Um concatenamento Eu vou concatenar A entrada Original Então eu coloco Eu vou ter todos os vetores De valor E eu vou concatenar Os vetores Do valor Os vetores Antes de fazer Passar pela tensão Tá Isso aqui a gente chama de Conexão residual Tá Conexão residual A arquitetura de rede Que trouxe Essa inovação Foi a ResNet A ResNet O que é uma conexão Residual É porque assim Se a gente tem Muitas camadas Numa rede neural É difícil Calcular o gradiente De volta Passando por todas As camadas Então as vezes A gente faz Uns atalhos Onde tu copia Valores De uma camada Pulando duas Copia Passa Faz um bypass Aqui Ele passa por aqui Também Mas ele também Passa pelo lado E aquilo permite Tu ter acesso Ao gradiente De uma forma Mais direta Tu consegue ter Uma acessibilidade Maior da rede Pra treinar Uma rede muito profunda Tu consegue treinar Melhor assim Tá Então ele concatena Tá Isso aqui se repete Algumas vezes Tá Isso aqui se repete Algumas vezes Aí depois disso Aí não tem mais novidade Cara Aí ele segue Ele vai ter Camadas Como a gente estudou Da rede Perceptron Tá A gente vai seguir Camada linear Ativação Relu Outra camada linear As vezes Outra Né Um outro residual Ele passa Pela lateral De novo E repete N vezes Tá Então Depois disso É tudo normal Certo Aí Isso é O nosso encoder Tá Isso é o nosso encoder Então vamos voltar lá Agora que a gente Pelo menos Deu uma olhada Como é que ele funciona O que a gente tava falando Até agora Tá Vou botar essa imagem Sem Sem tanto rabisco A gente chegou aonde Tá A gente fez esse caminho aqui Olha Esse caminho todo aqui Tá Na prática A gente falou A gente falou Bastante De como Transforma o token No embedding Adiciona o positional encoding Vai ter aquelas matrizes Vai ter aquelas matrizes Lembra As matrizes Que O K O Q O K O K O K O K O K O K O K É do mesmo tamanho E daí gera aquela matriz Quadradona Que multiplica o V Que vai fazer a soma ponderada De cada Do valor de cada É Vai fazer a soma ponderada Do valor de cada o valor correspondente a cada token aí a gente faz tem esse bypass aqui do lado esse bypass aí isso aqui é entrada residual, a gente concatena esse valor também original e isso aqui vai ser normalizado e vai passar por N camadas ali de redes orais densas e repete, repete sempre com uma entrada residual também fazendo um caminho lateral aqui e daí no final eu vou ter valores isso no final eu vou ter isso aqui vai trazer o contexto para eu montar a minha resposta vamos falar assim no final isso aqui vai trazer o contexto para eu montar a minha resposta então isso aqui fecha a encoder daí eu quero falar da decoder mas por enquanto vamos parar e respirar um pouco agora a gente tem mais uns 20 minutos para falar daí da decoder que não vai a rede decoder essa parte da direita ela parece maior e mais complicada mas é a mesma coisa só vai ter aquele mesquito que vai ser a coisa um pouco diferente e essa coisa no meio que eu tenho que falar um pouco para vocês como é que funciona mas assim de resto não tem muita novidade não é nada muito difícil eu quero saber perguntas dúvidas comentários sobre a encoder ou sobre o mecanismo de atenção vocês conseguiram entender o mecanismo de atenção? cara, isso aqui é muito difícil de entender a primeira vez eu duvido que todos quantos a gente tem aqui 12 alunos que todos vocês tenham entendido vocês conseguiram mesmo? eu tenho que ser muito bom professor então, me desculpa conseguiram entender? se vocês forem perguntar vocês vão ver que tem coisa que vocês não entenderam até eu vou ter coisa que eu não entendi porque é complexo tem muita etapa muito passinho mas é essa a ideia essa é a ideia alguma dúvida pessoal? isso Kelly é por aí mesmo nem eu Kelly e olha que eu tenho experiência alguma experiência com redes orais nem eu entendi direito a primeira vez que eu vim é bastante bastante passo eu acho que eu tive que ver umas 3 vezes até começar a entender e assim é que tu esquece quantas dimensões mesmo e isso aqui era o que e isso era proporcional o que quantos tokens o que é o token o que é é muita coisa então tu tem que se familiarizar o suficiente pra conseguir ler e ter na tua memória assim sabe ah o valor o query a matriz de atenção e daí tu lê e daí tudo faz sentido em algum momento mas tu precisa não é só entender assim na primeira vez tu tem que entender assimilar internalizar de tu bater o olho e saber um token isso aqui é um token isso aqui é um query isso aqui é um key qual é o tamanho dessa matriz é proporcional a quantidade de tokens na janela tu tem que saber essas coisas pra daí ler de novo e conseguir entender de forma completa assim sabe vou 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 disponibilizar mas eu isso aqui vocês procuram também eu volto ali é um dos coloca no google um dos primeiros que aparece é muito bom tá illustrated guide to transformers step by step se vocês quiserem ir olhando só que vocês viram né tem coisa ali que ele dá uns saltos assim ele não explica direito entendeu tem umas coisas que não explica direito infelizmente isso aqui eu achei muito né não tem um desenhinho eu coloco os meus slides também tá bom aí a saída disso aqui tá vamos ver onde é que ele tá agora eu acho que eu tô no tablet eu tava aqui no eu tava mexendo no navegador e mostrando eu tava olhando uma tela e mostrando outra aqui pra vocês é essa saída aqui tá ela vai ter o tamanho da janela ou seja se tu tem mil tokens ela tem também um mil tá e ela vai ter mas ela vai ser uns não vai ser vão ser como se fossem embeddings vão ser como se fossem embeddings que foram processados aqui por várias vezes pelas camadas de atenção e pelas camadas vai ter o embedding original as camadas de atenção e e vai isso vai processando e processando e daí a gente vai ter uma saída que é um embedding pra cada token tá então o vetor pra cada token que vai entrar aqui no lugar do query e do value desculpa é o embedding pra cada token que vai entrar aqui né então é o embedding pra cada token que vai entrar aqui no lugar do do query e do do key tá no lugar do query e do key isso aqui já vai dar ou seja isso aqui quando eu multiplicar já vai dar aqui dentro aquela matriz quadrada aqui no meio né então o encoder ele gera aqui dentro aquela matriz quadrada do tamanho da janela de contexto a matriz de atenção a matriz que vai dar o valor pra esses valores que vão entrar aqui na direita né vai dar vai fazer a soma ponderada pra dizer quanto quais quais tokens vamos quais tokens cujo valor vai ser multiplicado por que peso né que que peso vai ter o valor de cada token é é assim que entra o contexto da pergunta ou do texto original se for aí um sistema de tradução ou da pergunta que tu fez pro chat GPT tá então ele tem isso aqui na memória uma matriz bem grande né então ainda já era de contexto e ela vai estar sempre aqui incomodando dizendo quais valores vão ser mais importantes tá ela vai estar trazendo contexto aí antes disso o que que tem o mecanismo de atenção igual que a gente já falou tá é a mesma coisa e a gente tem desculpa tem o mecanismo de de o positional encoding né tem o mecanismo de positional encoding como a gente falou exatamente igual tá as entradas entra o embedding soma aqueles senos e cossenos pra fazer é saber onde é que tava cada token né e a gente tem o mecanismo de atenção igual também tá só que aqui o mecanismo de atenção ele vai ser ele vai ter um detalhe que ele é mascarado né o que que significa que ele é mascarado tá eu quero falar disso esse esse mecanismo de atenção mascarado né mas por que mascarado tá quando ele entra no e lembrem tá o que que acontece na 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 rede decoder no lado direito o que que tá acontecendo começa com um token start of sequence só tem um token e o resto é vazio zero 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 toda janela vazia na verdade isso aqui é um token tá não é um número então vai ser esse start of sequence vai ser um um vetor especial lá que é o start of sequence né e daí vai ter os outros vetores vão ser vetores vazios com zeros não sei aí não sei o que que é o vetor de start of sequence pode ser um algo assim ou é tudo um sei lá vou inventar aqui que é tudo um não duvido que seja uma coisa assim mesmo então isso aqui é um vetor especial que é start of sequence e o resto tudo é zero e isso aqui entra é passa o position encoding né e isso aqui gera multiplica por aquelas matrizes pra gerar query key e value aqui vai gerar aquela matriz quadrada grandona que daí pondera os valores de uma coisa que não tem nada né mas é vai fazer isso isso aqui é normalizado e passa por softmax e tudo e tudo aquilo né e daí vem aqui vai gerar os valores né vai gerar os valores que vão ser ponderados pela minha pergunta minha entrada original do encoder tá aí de novo eu tenho o sistema de atenção e aqui o resto tudo igual ao encoder o encoder igual ao decoder só que no final ele vai ter uma camada linear e um softmax pra escolher o token então a saída não é mais codificada na forma de embedding a saída ela vai ser qual o token exatamente né é uma camada linear pra sair o softmax e escolher qual o token que vai ser o próximo ele é alimentado aqui aí no lugar desse segundo token vai aparecer o que ele foi a saída né do próximo token certo e daí essa nova entrada completa ela passa por todo o processo de novo tá e vamos ver então o que que é esse masked attention tá por que que é masked é isso cara é só isso aqui o que acontece é que a gente coloca menos infinito e é menos infinito porque o menos infinito quando faz softmax do menos infinito ele vira zero tá é só por isso a gente coloca menos infinito nesses valores aqui da diagonal principal pra cima por que que a gente coloca menos infinito ali porque quando a gente tá gerando a saída é tu não sabe o que vai vir depois tu não tem a frase completa ainda tu tá escrevendo ela palavra por palavra então ele só pode olhar pras palavras anteriores tá então por exemplo da ele só pode olhar esse da aqui né esse da só pode olhar pra ele mesmo aí quando chega em Shetland 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 ele vai ele vai poder olhar pra da que veio antes ou pra Shetland né Shipdog Shipdog pode olhar pra o que que aconteceu agora que eu não consigo mais riscar Shetland pode olhar pra da pra Shetland desculpa Shipdog né que frase difícil também que o cara escolheu aqui é Shipdog né Shipdog pode olhar pra da pra Shetland e pra Shipdog não pode olhar pras palavras que vem depois entendeu essas palavras não podem influenciar tá então é por isso que ele é mascarado ele é mascarado porque tudo que tá acima da diagonal principal vira menos infinito tá só isso e o depois ali no meio tem um sistema de atenção normal mesmo tá como o anterior é só na primeira atenção que ela vai ser mascarada tá então e o processo no decoder é esse tá que nem tá aqui nessa animaçãozinha a entrada ela vai sendo montada aos poucos né tá tem esse start né o meu SOS tem start ele entra e aqui isso aqui que tá mostrando a esquerda são é atenção né é um é porque a pergunta era hi how are you olá como você está e daí na resposta ele vai dando uma atenção diferente conforme a entrada né ele vai ponderando no decoder né ele vai dizer vai olhar pra diferentes valores que vieram do diferentes vai olhar pros tokens que vieram do encoder de uma forma diferente conforme cada token que ele tá gerando de onde é que vem isso né de onde é que vem isso né é que aqui esse valor aqui ele é dinâmico né esse valor aqui que ele tá gerando que vai misturar com o que veio do encoder o que veio do encoder fica fixo tá porque o encoder ele uma vez que ele uma vez que o encoder fez o serviço dele isso aqui não muda mais tá então isso aqui vai tá fixo esse o query e o que que veio do encoder tá fixo tá agora esse do lado direito aqui ele depende do que da entrada então isso aqui vai vai fazer variar o valor então é uma soma ponderada onde na verdade o peso ficou fixo mas o o valor ele começa a ser ajustado né tá então vamos só agora concluir né deixa eu ver se faltou alguma coisa então aqui a parte da máscara que eu falei tem aqui no site também né ele só pode olhar as palavras que vieram antes né e ele acaba virando menos infinito quando tu multiplica né multiplica tu soma a máscara tu soma zero onde pode ver soma menos infinito onde não pode aí o resultado vai ter menos infinito na diagonal nos valores acima da diagonal principal aí depois tu faz o softmax onde tinha menos infinito vira zero tá vendo peso zero que significa que tu não pode prestar atenção naquilo atenção zero de novo tá o tamanho disso aqui é o tamanho da tua janela de contexto pra resposta tá e a janela de contexto da pergunta e da resposta eu acho que tem que ser igual nessa arquitetura aqui eu tava olhando agora tem que ser igual não dá pra fazer janela de tamanho diferente tá e aqui é isso então aí o lado do decoder tá ele vai ser assim eu não sei se dá pra enxergar direito o preto acho que não é uma boa escolha talvez por que tá preto isso aqui é não adianta bom é a entrada é que nem a gente viu antes né query key do meu decoder começa com um token só e ele vai girando aos poucos né mas entra query key multiplica escala máscara máscara né aí softmax e essa aqui vai gerar aquela matriz grandona de atenção que vai multiplicar os valores o valor também é peso treinável né o valor e daí e daí aqui isso aqui vai vai passar pra cima né e vai seguir a mesma lógica né concatenando também com as entradas residuais tá e daí as próximas as próximas os próximos modos de atenção que tem acima eles não são mais mascarados são mascarados só no primeiro aí depois lá no final tá lá na ponta aqui né aqui em cima ele tá olhando agora só essa pontinha agora aqui aqui em cima né esse essa saída né output probabilities linear softmax output probabilities né esse essa saída ali em cima ela é assim né é um classificador linear com n classes olha aqui que ele diz vocab size né n classes quer dizer que n é a quantidade de tokens que eu tenho no meu vocabulário todos os tokens possíveis todos os tokens possíveis né é desse tamanho esse classificador linear vai dar um valor pra cada token aí eu faço softmax ele vai apontar o token vencedor e esse token é que eu vou escolher pra botar na próxima entrada é isso and that's it and that's it era isso gente é eu sei que é denso e é pesado eu tentei avisar vocês eu tentei né avisar vocês mas assim não tem muito pra onde correr tá ela é assim mesmo a rede transforma ela é difícil tá deixa eu parar de compartilhar aqui eu vou compartilhar com vocês os slides e também esse tutorial já coloquei o link aí mas eu coloco lá no no Ava também tá na medida do que for possível se alguém tem alguma dúvida agora pode a gente tem uns 10 minutinhos pra conversar se vocês querem dicas ou não sei qualquer dúvida é um momento bom agora mas assim possivelmente vocês vão ter que estudar isso mais vezes até entender né dúvidas perguntas comentários enquanto vocês vão pensando a dúvida de vocês aí tá mas pensem mesmo perguntem tá vamos retomar eu acho que agora a gente olhou a gente olhou todo o motor do carro a aula que vem a gente vai tentar aprender a dirigir na verdade semana que vem eu tô viajando né então a próxima aula vai ser na outra semana tá ali vocês viram né primeiro por que que a rede neural transformer ela é tão difícil de treinar ela tem muito parâmetro né aquelas matrizes ali são enormes certo e eu tenho vários mecanismos de atenção cada um com suas seus parâmetros né além da rede por si já sem o mecanismo de atenção ser enorme né ela ela é muito grande tá se eu preciso de uma janela de contexto grande se eu quero ver vários tokens é ao mesmo tempo é vou precisar de muita memória muita memória pra poder rodar a rede só pra rodar ela não é só pra treinar pra rodar ela né pra ter espaço pra 10 bilhões de 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 valores ali vezes n sendo n quantidade de cabeça de atenção que tu tiver ali né então é muito 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 grande muito pesada né a rede neural transforma segundo deu pra ver também como ele funciona com a entrada e com a saída que ele vai gerando né a entrada ele processa uma vez a saída ele tem que processar e processar e processar de novo pra cada token ele tem que ir gerando aos poucos ele lê o que ele escreveu e pensa o próximo lê o que ele escreveu e pensa o próximo até o limite da janela a saída também vai estar limitada quanto espaço tu tem pra prestar atenção em coisas então depende do tamanho daquela janela do tamanho daquelas matrizes né não tem como ter uma saída é contínua ah professor mas eu abro lá a aba do chat EPT e consigo conversar conversar e conversar com ele todo o tempo bom ele vai ter uma memória limitada pro passado então se vocês conversam uma conversa longa ele vai começar a esquecer o que vocês falaram lá no início tá tem truques tem truques tá tem formas de tu fazer ele lembrar coisas porque como é um modelo que ele consegue processar informação entendendo linguagem quase ele entende dá pra dizer que ele entende linguagem a gente tem formas aí de pedir pra ele sumarizar e colocar um contexto resumido e outras coisas mais tá e outras formas clássicas dá pra misturar também métodos clássicos de representação vetorial de informação e fazer ele buscar informação em bases de dados e etc pra ter uma memória maior ou simular tentar simular uma memória maior mas de certa forma é uma limitação vocês viram também que não tem nenhum nenhum módulo de inglês ou português ou nada disso ele aprende a informação ele aprende a linguagem só tentando prever o próximo token isso aí também é dessas propriedades emergentes que eu falei pra vocês que a gente ninguém espera ninguém esperava mas vem disso aí quer dizer é aquilo não tem mistério nenhum é complexo é complicado sim mas ali é só multiplicação de visão multiplicação de matrizes normalização softmax tudo coisa assim né eu não falei nada não tenha tá agora faça um um lambda quântico de sei lá energia negativa de matéria escura não tem nada disso né é tudo operação operação matemática de de geometria de de álgebra linear né operação de álgebra linear tá como que ele faz pra aprender a linguagem é que ele aprende tentando prever o próximo token tá e de certa forma de uma forma muito agora relaxada eu vou falar né relaxada no sentido de que é é bem especulativa né mas de certa forma faz sentido né pra eu prever o próximo token eu tenho que entender eu tenho que entender a língua né a forma talvez a forma a melhor forma de tu conseguir prever qual vai ser a próxima palavra ou a próxima sílaba é entendendo o que foi dito antes né então meio que por é força bruta é um sistema ali com bilhões se não trilhões de parâmetros né treinado com todos os textos jamais publicados em todos os livros e sites e do universo ele ele por força bruta pra prever da melhor forma possível o próximo token ele teve que aprender inglês aprender a programar em python aprender em português e etc né eu sei que é uma explicação é meio que uma não explicação né que mágica é essa mas é isso tá depois que funciona quando a gente vê que tá então é possível né pensa que jeito estranho de aprender uma língua né só olhando símbolos e tentando prever qual que é o próximo lendo tudo que já foi publicado vezes 10 pelo menos 10 vezes ou talvez até mais né tudo que já foi publicado no universo e tenta prever a próxima sílaba isso isso aí vai te fazer compreender linguagem né e fazer até o ser humano se sentir ameaçado existencialmente né mas é é isso aí tá dúvidas e comentários estou pra encerrar gente dei um tempo aí pra vocês pensarem vou encerrar a gravação e aí sem gravar alguém tem dúvida ou comentário alguém mais tímido que não queria falar enquanto estava gravando eu vou encerrar a gravação eu vou encerrar a gravação que já tava eu vou encerrar a gravação eu vou encerrar a gravação